Música Enfim, começou a temporada esportiva da Unify. Em um ano que promete muitas alegrias para nossos atletas, chegou a hora de mostrar trabalho. E o início foi com o Basquete Unify São João, que na manhã do último domingo, dia 7, venceu Caieiras em sua estreia pela Associação Regional de Basquetebol, jogando no Ginásio do SIC em São João da Boa Vista. Música Depois de uma certa dificuldade nos minutos iniciais, a equipe Unify São João mostrou sua superioridade e conseguiu abrir boa vantagem a partir do terceiro período. Final de jogo, Unify São João 84, Caieiras 53. Como primeiro jogo, jogo de estreia, a gente tem bastante coisa para acertar, mas eu fiquei feliz com o resultado. Feliz porque o time se portou muito bem, sentimos algumas horas aquele cansaço, também decorrente das semanas de treino que estavam tendo, e um pouquinho de nervosismo por conta da estreia. Mas acertar as coisas agora essa semana, porque semana que vem tem mais um jogo no sábado e depois um campeonato 3x no domingo. É um começo muito bom para a gente começar ganhando de quase 30 pontos de diferença. É bom para a equipe ir entrosando aos poucos, porque a gente está se conhecendo mais, que jogo é totalmente diferente de treino, a gente não pode tirar uma base do treino. Então por isso que é bom esses jogos e começar com o pé direito. Para o técnico da Unify, Paulo Renor Rosa Júnior, é apenas o início dos trabalhos para, quem sabe, também voltar a jogar um campeonato paulista. Estamos voltando a jogar a associação para nos dar um ritmo de jogo, porque ano passado nós perdemos o universitário por falta de ritmo, e essa competição é um nível legal, até me surpreendeu, é uma equipe muito organizadinha. Então eu acho que esse campeonato vai ser muito bom para dar um ritmo de jogo para a gente. Quem sabe é o início da volta do basquete e jogar um campeonato paulista. Agora temos ginásio, temos a quadra, tudo certinho. Vamos ver se temos torcida, vamos ver se agora a gente consegue nos organizar para disputar não só os universitários, a associação, mas também quem sabe um campeonato paulista. O reitor da Unify, professor Dr. Francisco Arten, também prestigiou a partida e reforçou a política da Unify em incentivar e investir no esporte. Nós temos como meta incentivar bastante todas as atividades esportivas, incentivar o basquete, a natação, handball, voleibol. Agora tem uma equipe boa, feminina também, que eu acho que vai trazer grandes resultados. O futebol, que está bastante empolgante, tanto feminino como masculino. Enfim, a política é incentivar o esporte, incentivar as atividades esportivas dos nossos alunos, trabalhar com muita honestidade, com muita transparência. Todos os que jogam aqui são alunos da Unify, nós não trazemos, não importamos alunos, são alunos, buscamos alunos e esportistas de outras cidades, mas são todos alunos da Unify. A expectativa agora fica por conta do Campeonato Paulista Universitário de Basquete 3x3, que acontece no domingo, 15 de abril, novamente no ginásio do SIC, com entrada gratuita. Então, né? Só atuar o campeão do Juves, mas, assim, é um show, é um show. O 3x3 é um campeonato que é bem disputado e nós vamos com tudo, né? Somos atuais campeões brasileiros na modalidade. Então, São João precisa fazer bonito nesse Campeonato Paulista, nós precisamos lotar esse SIC, trazer aí o torcedor de toda a região. Lembrando que vão estar aqui conosco universidades de todo o estado de São Paulo, que é um campeonato paulista, né? E o 3x3 brasileiro, porque somos campeão no Campeonato Brasileiro 3x3. Então, nós precisamos manter esse performance para incentivar os jovens a participarem cada vez mais das atividades esportivas. 1, 2, 3, 4!